Na zona oeste de Joinville, olha, mais um daqueles acidentes que eu te falei com o motociclista. O motociclista teve ferimentos depois de bater na traseira de um caminhão. Eu tô com o sentimento que... porque o caminhão tá bem sinalizado. Eu tô com... eu acho que quando ele viu, ele meteu o pé no freio, eu acho que a moto escorregou, tava molhado, não sei. Vamos ver a matéria ali. Nós estamos aqui na rua Tancredo Neves, no bairro Morro do Meio, onde um grave acidente aconteceu na noite deste sábado, envolvendo um motociclista. Nas imagens aqui você vê a traseira de um caminhão. Foi justamente neste local aqui, onde o piloto da moto bateu. Ali no chão, bairro, dá pra gente ver ainda a viseira do capacete do rapaz, que felizmente estava de capacete, senão teria sido bem mais grave o acidente. Segundo informações, ele estava descendo aqui da rua Tancredo Neves, possivelmente não viu o caminhão que está devidamente estacionado aqui neste local, e acabou batendo, esbarrando aqui na traseira do caminhão e caindo aqui ao solo. Foi minha cunhada que me chamou, tava passando no local na hora, mas não sei o que aconteceu. O caminhão sempre fica estacionado devidamente aí? Isso, sim. Quando não tá na rua, que eu converso com o dono do Gesso, né, eu deixo aqui no estacionamento, mas como vinha a carreta pra descarregar, eu deixei na rua pra carreta vir descarregar amanhã de manhã, né? O rapaz foi rapidamente socorrido aqui, atendido pela ambulância dos bombeiros voluntários, e já encaminhado aí pra unidade hospitalar em estado grave. A caminho do hospital, a unidade de suporte avançado do SAMU veio ao encontro da ambulância dos bombeiros, justamente pra que o paciente fosse transferido. Essa ambulância aqui tem mais equipamentos, inclusive lá dentro está o médico, nesse momento realizando o atendimento, pra levar esse jovem o quanto antes pra unidade hospitalar. A ambulância não saiu daqui ainda, porque ele precisa ser estabilizado pra ser encaminhado, então, para o hospital. Chegando no local, a gente identificou um masculino, mesmo se encontrava ao solo, inconsciente, detectando a gravidade e pedimos apoio do médico do SAMU. O masculino aí estava inconsciente, ou mesmo aí apresentando aí um TCE importante. TCE, traumatismo crâniano encefálico, né? Obrigado aí, ô Marcos Borges, nosso bombeiro voluntário aí. Obrigado pelas informações que prestou a nossa equipe de trabalho, viu, Marcos?